As forças de segurança já estão com todo o esquema montado. Só nos municípios de Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapuana e São Fidelis, são esperados quase 479 mil eleitores. O comando da Polícia Militar montou a escala de acordo com a demanda. Ao todo, esta área possui 271 locais de votação. Nós temos sete zonas eleitorais. Das sete, quatro são aqui em Campos. E as outras três, São Francisco, São Fidelis e São João da Barra. Então nós fizemos uma distribuição de modo que, logicamente, a cidade de Campos vai ficar com um número maior de efetivo. Nós teremos um total de 55 viaturas no sábado e 55 viaturas no domingo. Isso englobando nossas viaturas normais, nossos carros táticos, nossos quadriciclos e nossas motos-patrulhas, que fazem um trabalho muito importante nesse sentido. Campos é um dos maiores colégios eleitorais do interior do estado do Rio. Possui quase 370 mil eleitores aptos a votar. A Justiça Eleitoral, assim como no primeiro turno, solicitou apoio da Guarda Civil Municipal. 350 agentes estarão prontos para atuar em locais estratégicos. Nós vamos estar empenhando o máximo possível de servidores, em torno de 350 também, sendo aqueles servidores que estão empenhados nas atividades laborais normais e aqueles de extraordinário, para poder dar o máximo de tranquilidade. Nós sabemos que a eleição esse ano está meio o tanto quanto os nervos aflorados e as instituições de segurança pública têm que estar na rua com a tranquilidade suficiente para poder trazer paz para o eleitor e para as autoridades que estão ali trabalhando para poder garantir esse direito da democracia. No município serão utilizadas 1.090 urnas. Já em São João da Barra serão 121. Em São Francisco de Itabapuana, 110. E em São Fidelis, 94 equipamentos estarão instalados nos locais de votação. No segundo é um processo de aumento bem mais rápido, porque já foi dado carga no primeiro turno, então só precisa atualizar com os dados para o segundo turno. Os sistemas que são instalados nas urnas, eles são auditados ao longo de toda a sua criação por várias entidades, como o Partido Político, Ministério Público, OAB, Polícia Federal, Exército. E durante a inseminação também essas entidades é facultado e participado da cerimônia. Então é um processo com ampla divulgação, público e auditável. As urnas já receberam os dados dos candidatos à presidência da República. Até o dia das eleições, elas estarão sob guarda da Polícia Militar, com equipes que se revezam 24 horas por dia. Do Polo, seguem para a montagem das sessões no próximo sábado. Tudo sob um forte esquema de segurança. As urnas, elas estão guardadas no local da Justiça Eleitoral. Então nós temos um policiamento específico para isso durante 24 horas. Então o policial, ele fica lá, não sai, pode ser alguma, né? Através de rendições, ele vai fazendo essas trocas. Depois, no ato da distribuição, que vai começar no sábado, algumas zonas eleitorais vão fazer a distribuição já no sábado. A partir do momento que essas urnas chegam nos locais de votação, o policial permanece lá o tempo todo fazendo a guarda dessas urnas. Para que tudo corra bem no dia do pleito, é necessário que a população fique atenta. Denuncie qualquer tipo de irregularidade e evite permanecer em locais onde haja qualquer tipo de confusão. Não se dê as provocações. Nós sabemos que vão acontecer em muitas. Não entrar com seu veículo em local proibido que seja destinado pelo TRE, onde tem ali 100 metros, que é destinado para a segurança do local de votação. Respeitar as autoridades que estão trabalhando ali no dia. Respeitar toda a orientação do TRE e dos agentes públicos. Para cumprir o seu papel de cidadão, o eleitor vai, procure cedo, fazer sua votação. Se ele observar qualquer aglomeração estranha, qualquer princípio de confusão, de qualquer natureza, ele liga imediatamente para o 9-0. Nós temos as equipes todas espalhadas pelo terreno para evitarmos qualquer tipo de incidência mais grave nessa natureza. Esperamos que as eleições corram com a máxima tranquilidade possível.